Estamos de volta e a Polícia Civil vai investigar o que teria provocado o incêndio em um ferro velho de Catanduva neste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 11 horas da manhã em um ferro velho do bairro Parque Industrial em Catanduva. O trabalho dos bombeiros durou cerca de três horas até conter todo o fogo. Pelo fato de existir muita madeira, papelão e outros itens de materiais inflamáveis, o trabalho de combate precisou ser intenso. Apesar da proporção das chamas, ninguém ficou ferido. A polícia ainda não tem pistas do que teria provocado o incêndio.